Música Os manês tão embrasadão, chapadão de Del Valle Os manês tão embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E a sovinha jogando a rabeta, os moleque jogando fivai E a sovinha jogando a rabeta, os moleque jogando fivai Ei, puta que pariu, isso que é bizar de verdade Ei, puta que pariu, isso que é bizar de verdade E a sovinha jogando a rabeta, os moleque jogando fivai E a sovinha jogando a rabeta, os moleque jogando fivai Pega firme e quebra cama, por essa aquela gama Arruma confusão na rua e a nossa gafama E segunda a segunda, tô com a alma diferente Elas tapam na porrada por causa do tempo Elas tapam na porrada por causa do tempo E a sovinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free value E a sovinha jogando a rabeta, e os moleques jogando free value Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 Os manetã embrasadão, chapadão de delvaile Os mano tão embrasadão, chapadão de delvaile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free value Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade Eu desce de novo, aí cê gosta, né? 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 Aê funk do momento, cê nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, 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 aí não tem jeito Aí não tem jeito